Olá, Rude! Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, nós falamos tanto sobre o calor aqui em Três Lagoas e não é para menos, viu? Ontem, domingo, a temperatura por aqui chegou a 36 graus com uma sensação térmica, sabe de quanto? 38 graus. E por isso, claro, a cidade entrou no ranking das mais quentes do país no domingo. Além de Três Lagoas, nessa lista estão outros municípios do estado, que é Jardim, também Água Clara, Nova Alborada do Sul e Rio Brilhante. Quem ficou em primeiro lugar neste ranking do país foi Foz do Iguaçu, que registrou temperatura de 38 graus e sensação térmica de 41 graus. Muito quente, viu, neste domingão em todo o país. E a última segunda-feira do ano, hoje, promete tempo firme para grande parte do estado de Mato Grosso do Sul. Ao longo do dia, o sol vai brilhar bem forte. E no início da noite, pode sim acontecer algumas pancadas de chuvas isoladas em alguns municípios de Mato Grosso do Sul. Mas é claro que Três Lagoas não está nesta lista. Na lista de chuva, ela não entrou não, viu? Pelo contrário, a previsão é de tempo seco e a umidade relativa do ar mais baixa, chegando a 20% nesta segunda. E a temperatura pode, então, atingir 37 graus hoje, bem calor, hein? Inclusive, nós fizemos algumas imagens um pouquinho antes do início do nosso telejornal. Olha só, vou jogar aqui para vocês que nos acompanham pela TVC. Olha só, céuzão, sem nuvem, praticamente o sol brilhando, mostrando aí que segunda-feira será um dia de muito calor, abafado e bem seco aqui em Três Lagoas. Mas olha, nós temos uma previsão de pancada de chuva entre quarta-feira e quinta-feira. Vamos ficar nessa torcida aí, né? Encerrar o mês de dezembro, encerrar o ano com uma pancada de chuva, com uma chuva que vai refrescar esse calorão. E terça-feira, mais um dia quente. Vem comigo aqui no painel. Olha só, como que ficam as temperaturas na região leste de Mato Grosso do Sul. Amanhã, Três Lagoas, uma mínima de 23, com uma máxima de 35. Município de Paranaíba, máxima de 34 graus. Aparecido tabuado, também uma máxima de 34. Município de Inocência, 21 de mínima, 35 graus de máxima. E água clara batendo o recorde mais uma vez nesta semana. 21 de mínima temperatura e temperatura máxima de 34 graus. Então, terça-feira vai ser um reflexo do que já está acontecendo desde o fim de semana, que é o calorão.